Bom dia pessoal, o nome é Afonso Rosa, o canal Prado Bonsai, há dois anos fora do ar, aprendendo sobre plantas, sobre tanuki, sobre rosa do deserto e me dedicando mais aos estudos. Então, agora eu vou voltar a gravar normalmente, porque a minha intenção era aprender para poder publicar alguma coisa de mais certeza e verdade sobre as plantas que eu tenho. Então, eu vou mostrar ao longo dos próximos vídeos o desenvolvimento das minhas plantas. Vou dar uma apanhada geral aqui no meu quintal para vocês verem a quantidade de coisa que eu tenho, como é que minhas plantas se desenvolveram, depois eu vou fazer com detalhes o histórico de cada uma, vou especificar melhor, com bastante cuidado e carinho. A verdade é que eu preciso de mais tempo. Mas a ideia desse primeiro vídeo de retorno ao canal é para explicar o seguinte, o que eu vou afirmar aqui com toda certeza vai de encontro a muita coisa que eu aprendi com muita gente, que eu não vou dizer o nome, porque eu não preciso sensibilizar ninguém, mas que eu tenho, aprendi uma coisa, que não funciona a areia no substrato. A única coisa que a areia faz é drenar. O dreno é muito importante, a areia em pedrisco e a areia, mas esses elementos não carregam nutriente nenhum para a planta, não beneficia a planta em canto nenhum. Em lugar nenhum a planta se beneficia com areia em pedrisco. Então eu estou usando novos produtos que as minhas plantas estão respondendo perfeitamente bem, ok? E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito. Quem tem possibilidade e facilidade de conseguir são essas... Eu pego aqui na minha frente, aqui na Bahia tem muita amêndoa, aquelas castanhas, que eu sou de sete copas, ok? Então eu tenho isso aqui, ó, eu corto aquela amêndoa e ponho para secar e vou dando uns banhos nela de água de pó de café, água de casca de banana, que é o que eu ponho por baixo. No lugar da areia eu ponho essas cascas secas. E também no lugar da areia eu uso isso aqui, ó. Isso chama-se casas de cupim. É daquele cupim que faz aqueles carros nas árvores, aqueles cupim que eu vou lá com o facão, quebro os pedaços deles, eles caem no chão, os cupim do outro dia vão embora. Eu vou lá, recordo, bato, quebro bem quebradinho, isso é duro para danar e fica no fundo do vaso, no lugar da areia, ok? Então eu vou desbancar muita ideia de gente aí, gente famosa aí no YouTube, que diz sobre a areia e o pedrisco, areia de rio e tal. Isso não vale nada para as plantas, não vale nada. A planta não usa nada que a areia faz a drenar e você joga nutriente nela hoje, amanhã você regou ela e o nutriente vai todo para o fundo, vai todo embora. Então por mais que você drene, por mais que você irrigue e adube suas plantas, o adubo vai todo indo embora na irrigação, tá bom? Aqui é um festival de jabuticaba que gosta muito de água, de subsolo mais úmido, né? Então aqui, só um panhado mais ou menos geral, para vocês terem uma ideia de como é que minhas plantas estão, como que elas desenvolveram, tá bom? O que tal está meio sujo, porque tem chovido aqui e não tem dado tempo de eu drencar, tá bom? Eu sou um panhado geral, bem sincero e bem verdadeiro. Aqui são meus tanuki, as vozes do deserto estão aqui, lá em cima de muito. Vou fazer um vídeo um pouco mais longo hoje, para ser o primeiro, mas até a saudade de voltar ao YouTube, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui em cima, como é que estão os meus bugandilhas. São bugandilhas de tanuki, ok? É um tronco de árvore, que depois eu vou fazer especificamente cada um com seus respectivos nomes e cuidados, tá bom? Aqui são troncos grossos, dois anos e pouco que eu fiquei sem gravar os vídeos, e então estou assim, questão de bugandilha, tá ok? Então tá bom, um bom dia, continue prestigiando o meu canal no YouTube, ok? Prestigiem, se quiser, se quiser dar os likes, podem, se quiser filiar o canal. É isso mesmo, é todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, filia no canal e dê um like, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tá bom, ok? Bom dia para todo mundo, estejam com Deus. Meu nome é Afonso Rosa e o canal é O Prado Bonsai.